Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Porque não volta atrás, meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Porque não volta atrás, meu amor Como no filme triste chorei Nem das cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Nem das cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Porque não volta atrás, meu amor Como no filme triste chorei Nem das cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Ao vivo E aí E aí E aí Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembra Ainda lembra as coisas que a gente fez Você marcou Você marcou meu coração e tatuou Um jeito que nunca esqueci Um jeito que nunca esqueci O seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama Na cama ainda sinto o cheiro Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais dessa tristeza Então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou tendo o meu fim A solidão não suporta essa dor A solidão machucou Torturou Sem você Nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais dessa tristeza Então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou tendo o meu fim